Você está aí? Tem muito tempo que você está aí me vendo topar? Que vergonha! Não, repara, eu estou aprendendo a tocar violão, sabe? Comecei a minha aula agora mesmo. Bom, mas que bom que você chegou, que bom que você apareceu, porque eu estava aqui. Ai, pensativa enquanto eu tocava, comecei a me lembrar de algumas coisas, coisas que vivi, pessoas que conheci, pessoas que já se foram. E começou a me bater uma saudade, um coração apertado. Mas, que bom que você apareceu, porque assim, pelo menos, você não faz companhia, eu faço companhia para você, né? Sabe, por falar em saudade, você já sentiu saudade de alguém? Menino, eu estou aqui pensando, eu me lembrei, sabe de quê? De uma história que eu li outro dia em um livro. Ah, mas essa história é muito interessante. E eu acho que vai dar para entender bastante o que é esse negócio de saudade. Deixa eu procurar aqui, espera um minutinho. Não, 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 eu não estou encontrando. Bom, o jeito vai ser eu contar para vocês essa história da minha cabeça. Bom, eu acho que eu vou conseguir lembrar. Essa história é de um menino chamado Felipe. Felipe adorava ir à casa da avó dele. A avó dele era aquelas vovós que gostam de fazer bolo de chocolate, bala de coco, bolinho de chuva, aquelas vovós que adoram contar histórias, aquelas avós legais. Felipe sempre estava nos finais de semana na casa da sua avó. Lá não tinha hora para fazer as coisas, igual era a casa com a mamãe falando o tempo todo. Hora de tomar café, hora de fazer o dever de casa, hora de guardar suas coisas. Lá na casa da vovó não tinha essas coisas não. A vovó deixava Felipe tranquilo, livre e brincando. Ela contava muitas histórias para Felipe e Felipe adorava. Ela gostava de contar histórias. Quando fazia a voz da Chapeuzinho, era aquela vozinha fininha. E quando fazia a voz do Lobo Mauro, era aquela voz bem grossa. E ela amava contar essas histórias para Felipe e eles se divertiam. Até que um dia, a vovó estava sentada na máquina costurando e Felipe resolveu ir lá bisbilhotar, como todo neto que se preza e faz. Gosta de bisbilhotar as coisas da vovó. E ele chegou lá e começou a mexer nas coisas e viu que a vovó estava com uma sacola cheia de retalhos. Ai, paninhos pequenos, de florzinhas, de bolinha, de listrinha, de tudo quanto é jeito. E ele começou a pegar e olhar, avó, mas que tanto de pano pequeno é esse? O que a senhora faz com esse monte de paninho? Tão pequenininho, dá para fazer alguma coisa com isso? Para que a senhora fica juntando esse monte de paninho? Ela falou assim, ah, Felipe, claro que dá para fazer. Tudo a gente aproveita nessa vida. Isso aí são retalhos que eu guardei para fazer uma concha de retalhos. É, e eu agora já juntei retalhos suficientes para fazer essa concha. E aí ela falou assim, você quer me ajudar, Felipe? Ele falou assim, claro que eu quero, vó. Então vai separando os retalhos. Separa florzinha com florzinha, bolinha com bolinha, listrinhas com listrinhas, xadrez com xadrez. Pega o retalho dali, pega o retalho daqui. Felipe, então, começou a se lembrar de algumas coisas com aqueles retalhos. Ele olhou para um dos retalhos e falou assim, vó, esse retalho aqui, esse retalho aqui de listrinha, é daquele pijama que a senhora fez para mim, a senhora se lembra? Pois é, nossa, como eu gostava daquele pijama, usei bastante. Pena que ficou pequeno, vó. Ah, e esse pão de xadrez aqui, vó? Aí ela, ah, você lembra, Felipe? Era daquela camisa que eu fiz para você dar de presente para o seu pai no aniversário dele. Ah, é mesmo, vó. Até que a mamãe fez um jantar bem delicioso. E foi lá o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, e levou o cachorro Rex, e brincou com o meu cachorro Apolo, fizeram aquela bagunça com o pai e ficou bravo. Bravo o quê? Os cachorros fizeram xixi na cozinha, o outro fez um sofá. Nossa, o papai ficou muito zangado com os cachorros. Mas, foi ótimo, né, vó? Foi muito bom. Olha, vó, e esse outro retalho que lindo? Ah, esse retalho é de um vestido que eu fiz para a sua mãe, e numa festa de casamento. Nossa, é mesmo, a mamãe ficou tão linda. Hum, deixe-me ver. Olha, vó. Ah, quanta coisa linda. E esse aqui, hein? Nossa, vó, esse retalho aqui me lembra a vovó Maria. É, meu filho, isso aí também foi de um vestido que eu fiz para ela. A vovó Maria mora lá no céu, não é, vó? Junto com o meu vovô Luiz, com o meu cachorrinho Apolo. É. Vó, você está chorando? Ah, não, Felipe. É que, às vezes, o coração da gente fica assim, tristonho, e bate aquela saudade. Saudade, vó? Mas, o que é saudade? Eu não consigo entender bem essas coisas ainda. Ah, Felipe, talvez você seja muito novo ainda para entender o que é saudade. Mas existem várias saudades. Saudade de coisas que você viveu, coisas que você fez. Saudade de quando... Saudade de pessoas que estão longe. Ô, vó, saudade dói? Ah, dói. Principalmente aquela saudade de quem já foi morar no céu. Essa saudade dói tanto, porque a gente sabe que não vai mais voltar. Vó, sabe, eu ainda não consigo compreender bem, mas um dia eu ainda vou entender o que é saudade. Ah, vai sim, Felipe. Vai sim, com certeza. Então, os dias se passaram, passaram, Felipe voltou para a sua casa, voltou para a sua vida de rotina, né? Com a mamãe falando, Felipe, vai guardar seus brinquedos. Felipe, tá na hora de você estudar. E ele voltou para a casa dele. Felipe esqueceu toda aquela história de coxa de retalhos. E um dia, ao voltar da escola, sua mãe falou com ele, Felipe, corre, sobe lá no seu quarto, tem uma encomenda para você. Quando Felipe correu, subiu as escadas, correndo, chegou lá, viu aquele embrulho maravilhoso. Quando ele abriu, que emoção! Era a coxa de retalhos que sua avó havia feito. Felipe ficou tão feliz, tão feliz. Passou horas deitado em cima daquela coxa e olhando cada retalhozinho, se lembrando de coisas maravilhosas que ele havia vivido. Ah, naquela hora, Felipe sentiu algo diferente dentro do seu coração. Correu, desceu as escadas e falou assim, mãe, mãe, eu preciso ver a minha avó. Vamos na casa dela, mãe, por favor, por favor. A mãe de Felipe juntou suas coisinhas e foi com o Felipe até a casa da vovó. Quando chegou lá, a vovó ficou surpresa. A vovó falou assim, Felipe, mas você por aqui, no meio de semana, você veio tão depressa o que aconteceu com você. Ela falou, parece até que eu estava adivinhando. Fiz aquele bolo de chocolate maravilhoso que você tanto gosta. Ele falou assim, ai, avó, me deu tanta vontade de ver a senhora. Felipe deu aquele abraço apertado na vovó, aquele beijo e falou com ela, avó, eu acho que agora eu entendi o que é saudade. E acabou a história. Você gostou? Espero ter feito companhia para você e obrigada pela companhia. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se a gente se encontrar a vontade que dá é congelar o meu relógio pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos porque Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borococho Ai, que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito, de todo jeito um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borococho Ai, que saudade que eu tô E aí 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 E aí